Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog nesse canal. Antes de tudo já deixa o seu like. Se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo. E estou aqui com a minha irmã que não é mais dona desse canal, porque o canal agora é meu. Ela tomou posse do meu canal, gente. Não reparem a bagunça ali que tem cobertor, tem travesseiro, tem tudo ali atrás. Porque eu dormi, gente. Eu dormi no meu serviço. Mentira! E estamos indo no shopping, almoçar, porque não tem como ir em casa. Minha mãe resolveu não copar da comida. Ela trabalha à noite também, minha mãe. E aí ela estava muito cansada e não quis acordar. Então, a gente vai fazer o quê? Comer. Comer. Estou com fome. Comer. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente veio comprar um vestido pra meu irmão usar, um vestido super top, lindo, 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 ele é bem gostinho pra... Queira lindo! Cala a boca! Estamos aqui esperando nossa comida, porque tá demorando, sabe? A gente vai comer agora no grilleto. Nunca comi nesse lugar, já comeu? Não sei nem se é bom, pedi o estrogonofe, espero que seja bom. Bom, eu não sei se é bom, vou experimentar agora. Mas como foi mais barato, então, pedimos lá. Ai, tô com sono, acho. Temos que dormir ainda, falando coisa com coisa. Mas enfim, faz tempo que a gente não vem nesse shopping, a gente tá acostumada aí. Sempre no shopping tá bom, tá bom, tá bom. E viemos aqui nesse agora, no Campo Limpo. Campo Limpo sempre tá lotado. Parece que as pessoas moram aqui. É sim. Não gosto não. Ah, tá. Será que estamos com fome Brasil? Não, gente, agora olha isso. Será que estamos com fome? Olha o tanto de comida. Olha o tanto de comida. Parece que tá muito bom. Tá com fome, né? Né, Ju? Não me fico. Comeu demais, gente. Mentira, gente. Mentira, a gente não comeu tudo. A gente gostou? Não. Não. Ó. Primeiro que esse arroz veio empapado. Olha o pano mal, gente. Mas eu não gostei, gente. Nunca tinha comido lá e eu não gostei. Arroz veio empapado. Esse frango é enlatado. Esse bife, né? Nem é bife fritado no momento. Pio. 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 Pior. Pior contra a filha que eu já comi a minha filha. O que que eu falei? Não. Pior é a gente pagar super rápido uma comida e não comer. Pio. Porque eu odiei. Nunca mais como aquilo. Eu devia ter comido o meu peixe. Eu devia ter comido... Aguantemente... Pós tomar banho né? Não. O que a gente tem. Tá aqui. Eu não consigo tomar banho. E eu deveria muito bem te obrigar comer essa comida inteira. Porque foi do meu bolo. E não está fácil. Ai, não pode falar nada. Se você escolher um lugar ruim. Não sei que estou indo. Vambora. Tô cansada. Tomemos de comer. Comeu, comi na ruim. Apagamos. Agora vamos embora. Vambora. E aí estamos tendo esse shopping, o shopping é super pequeno, ele é muito pequeno pra caramba Tipo assim, você dá dois passos e o shopping acabou E agora três passos, vê o bairro inteiro A vizinha inteira tá aqui Cinco passos você chega aonde? Santa Marta Mais ou menos um passos você chega em Pai Lelê Isso, zoa, zoa Daí a gente tá indo agora validar o TICTING Onde que tá a França aí? Não sei, tá aqui na monta Você quer pagar? Eu falei validar o TICTING O que que eu falei? Meu dinheiro que eu vou pagar Oxe, ela me chama e vai pro shopping e quer que eu pague Acho que pode ser uma foda Julana, sei onde tá o TICTING, achei A gente vai validar agora o TICTING E vai embora porque não tá tendo nada aqui Tá com uma merda, cara Comida ruim, tudo ruim, eu tô cansada TICTING TICTING E abaixar minha barriga Abaixar minha calça TICTING Ai, caramba, vai logo Não consegui Gente, só mostrando pra vocês que logo logo tem novidade no canal É sério, vai sair o primeiro cover do canal Juro, né? Ela vai gravar, porque hoje ela vai gravar comigo E eu tô indo agora pra casa dela A gente vai fazer aquela gravação marota de uma música que eu não sei qual música que é Então fique ligadinho que logo logo vai ter música E se vocês gostarem, já deixa o seu likezinho, se inscreve no nosso canal E logo logo também ela vai ter o canal dela E logo logo também ela vai ter o canal dela O negócio vai ter novidade no canal É isso, é verdade E hoje estaremos gravando uma música Não sabemos qual, mas logo logo vai ter sim um cover E ela vai gravar Ela tá falando da sua câmera, mas ela vai gravar comigo E vocês vão ver Vai ser cobrado numa pequena caixa, entendeu? Não vai ser cobrado, vai ser Vai ser tipo de verdade Que caixa? Pra me cantar com você, quer dizer, pra você cantar comigo Claro que não Então, gente, fique ligadinho que logo logo tem novidade pra vocês Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês Novidade não, né? Eu fui... Eu inventei de subir essa escada que estava descendo Meu, eu caí de quadro Do lado Olha aí, gente Onde está o carro? Ainda bem Então, gente, eu vou contar pra vocês Eu simplesmente caí na escada, sabe? Fui inventar de descer De subir a escada que estava descendo Sabe essas pessoas retardadas? Então... Me dei, ó, super mal Música 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 A gente está falando quem rota Porque eu não sei... Eu também não sei Eu não sei rotar, gente Eu não sei rotar, ela também não sabe rotar Só que aí, quem não rota, rota por onde? Se não solta por cima, solta por onde? Sério, explica direito Se não é que a gente não sabe rotar A gente sabe rotar Só que a gente não sabe fazer aquele... Aquela força, sabe? Eu não sei Eu nunca roto, nunca roto Não sei Quando a gente arrota, sai sozinho Mas você arrota sim De vez e nunca Deve ser muito refrigerante, sai sim, sozinho Mas fazer a forcinha, assim ó Igual a gente canta rotando É difícil E o pessoal bem que nós temos com esse dom Não, eu queria muito a rota na cara dos... Eu acho isso legal, cara Só nojenta É muito pau pra quem faz isso Eu não sei Então bora, bora Vai que está falando demais Música Mano, tem um McDonald's em frente ao shopping, gente Qual a necessidade, pelo amor de Deus? Ganhar dinheiro, gente, faturamento É Brasil, você é no Brasil Ai, mano Não merda Antes de eu ter comido um Mac desse Do que ter comido aquela comida no Spoleto Espolato Espolato É grelheto É com coisa assim Grelheto Grelhado Sei lá o nome da Grelhado Grelheto Sei lá Não Não, por favor, não A gente fala que não Não, por favor Já era Já era Não Tá, amor Agora já era Você vai ganhar lá Quem mandou? Falou que não entrou Não Não, sabe não Ah, agora não vai abrir o farol se tiver no Fnock E eu tava gravando tudo Agora tem que dar moeda ou não? Não, não dá decisão Não 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 Gente, ó Eu vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar porque a gente não mostra Então explica Que limpa Mas deixa eu ver aquela Só um minutinho Então A gente tem um pouco de trauma Com essas pessoas que vem Com essas pessoas que vem Com um problema pra mim Com um problema pra cá A gente tem um pouco de trauma Uma dessas pessoas que pede pra limpar o vidro, sabe? Tempo de dia que a gente tava com a minha mãe Aí a gente foi e parou no farol, né? Daí veio um senhor Vem um senhor Deixa eu falar Vem um senhor com uma cara assim, sabe, estranha Aí a gente nem pediu pra limpar Ele já foi enfiando, ele tirou do bolso Uma meia Uma meia, tipo, enrolada Sabe quando você enrola pra guardar? A meia tava enrolada E parecia que ele tava passando Com cuspe na meia, eu acho E passou assim no visor da minha mãe E passou todozinho Nossa, ficou nojento, cara, ficou muito horrível A gente começou a dar risada, não sabia se dava risada Se xingava o cara, aí a gente tem um pouquinho de trauma Mas até que ficou bom Né? Dá pra virar câmera? Não dá, com celular bosta Mas ficou bom, vou mostrar pra vocês como que ficou Tava bem sujo, né, porque ela mora em palhaelheiros, vocês sabem Meu, o que é que eu ia ver, eu moro em palhaelheiros Tava muito cheio de pó Com ares de palhaelheiros Olha, limpou, agora ficou bom, ó Ficou limpíssimo Tá igualzinho, gente, tá igualzinho Só ele tá meio manchado Mas tá bom Não, mas tem uns pior, cara Ficou bom, ficou bom Não, até que ele tem, pô Ai, eu te pedi a dois reais pra ele E eu dei 15 centavos E eu dei 15 centavos E eu te pedi a dois reais pra ele Uau, 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 uau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri